O treinamento dessa quarta-feira começou a definir o time titular que enfrenta o Avenida, na estreia do Campeonato Gaúcho, primeira partida colorada nessa temporada de 2024. E claro, a quarta-feira foi marcada pelo anúncio tão esperado. Rafael Santos Borré é jogador do Internacional, a partir de uma negociação longa na Alemanha com muitas viagens de carro por parte dos dirigentes que agora estão retornando ao Brasil com o sentimento de missão cumprida. Inclusive, um dos dirigentes que estava nessa missão já oficializou a sua saída do clube. Dave Bandeira agora participará do grupo que detém o Botafogo e outros clubes ao redor do mundo e não trabalha mais no Internacional. A gente atualiza também o mercado de transferências, porque o Inter faz uma investida por um lateral esquerdo formado no celeiro de Asis, que atualmente está no mundo árabe. A gente fala também a respeito de Tyson, que fez um desabafo em rede social sobre a sua passagem pelo clube. Esse é o Diário do Inter KTO, dessa quarta-feira, 17 de janeiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário Colorado ao longo dessa quarta-feira. Vamos começar falando sobre time do Inter, que enfrenta o Avenida nesse domingo pelo Campeonato Gaúcho. a primeira partida colorada nessa temporada de 2024 e esse time, obviamente, começa a ser definido em atividades táticas, comandadas pelo técnico Eduardo Cudê no CT Parque Gigante. Nessa quarta-feira, o treinamento foi fechado para a imprensa e aconteceu somente na parte da tarde, exatamente no período em que, enfim, se pôde trabalhar essa parte tática e o Cudê começa a definir a equipe. Um dos pontos importantes para a gente entender qual vai ser o time titular do Internacional neste confronto é quais jogadores estariam à disposição do ponto de vista legal. E a maioria deles, ou melhor, quase todos, já foram regularizados no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. Os reforços, o Ivan, o Robert Renan, o Lucas Alário, o Johan, todos eles já estão no BID. Então, assim, o Inter terá todos esses jogadores à disposição legalmente, com exceção de Alan Patrick, que está suspenso, de Mercado, que está suspenso, com exceção do Rocher, que está machucado e com exceção também do Maurício, que está na seleção sub-20. Então, assim, dá para desenhar um time do Inter com o Ivan ou o Kehler, eu não tenho certeza de quem vai ser o goleiro titular nesse começo de cauchão, Bustos, Vitão, Robert Renan e René. Rômulo, Arangues, Johan, Wanderson, na frente, o Ener Valência e Lucas Alário. Esse é um provável time do Internacional para encarar o Avenida no próximo domingo pelo Campeonato Caúcho, tá? A quarta-feira, ela foi marcada pelo anúncio de Rafael Borré. A gente gravou um vídeo na tarde dessa quarta-feira falando detalhes da repercussão, inclusive, do anúncio do jogador. O Inter anunciou que Borré tem um acordo com o Internacional, que o Inter fechou um acordo também com a Eintracht Frankfurt pela compra de 80% dos direitos econômicos desse jogador. Faltou fechar a ponta com o Werder Bremen. E em relação a isso, o Internacional coloca a liberação do jogador, ou coloca o anúncio do jogador oficial com foto dele com a camisa do Inter para o dia 10 de julho, também a fim de pressionar o Werder Bremen. E isso já surtiu efeito. Eu falo sobre isso nesse vídeo, é só clicar aqui para assistir, porque os alemães ficaram indignados com o fato de Borré ter vestido a camisa de outro clube em uma foto oficial, mesmo que ele já tenha assinado um contrato com o Internacional, tá? Eu tenho mais alguns detalhes a respeito dessa negociação. A primeira situação, o Inter afirma que não chegou a conversar com o Werder Bremen, tá? Que o Werder Bremen não aceitou conversar com o Internacional. E por isso, o Inter tomou essa atitude de anunciar o jogador e dessa forma tentar forçar com que o Werder Bremen acabe liberando o Rafael Borré ao longo dessa temporada. Um outro detalhe importante, e esses detalhes foram descobertos pelo João Batista Filho, são detalhes dos dias dos dirigentes colorados na Alemanha. Foram quatro encontros com dirigentes do Eintracht Frankfurt e cinco encontros, todos pessoais, com Rafael Santos Borré. E os encontros, eles eram de uma distância longa, eram quatro horas de viagem de Frankfurt a Werder Bremen. Distância essa que os dirigentes colorados faziam de carro, por diversas vezes. Foram, no mínimo, e aí o cálculo, dois mil quilômetros percorridos pela Alemanha através da comitiva colorada, que conseguiu fechar a negociação a esse ponto. O negócio não está 100% fechado porque o Inter ainda busca a antecipação da vinda do Borré. Um outro detalhe importante, tá? A comitiva colorada está voltando para o Brasil. Então, aquela informação que até foi vazada pelo Internacional em determinado momento, de que não era só o Borré na Europa, ela agora acaba. Porque, com o anúncio do Borré, o Inter já está voltando para a Alemanha. E, com isso, volta para os trabalhos de dia a dia, também na busca de reforços do dia a dia. Mas, com o assunto, o Rafael Borré já encaminhado até esse ponto. É claro que o Inter busca essa evolução de antecipação da vinda do jogador, tá? Tanto o Inter está voltando que um dos dirigentes que está nessa comitiva foi liberado. Dave Bandeira, gerente de mercado do Internacional, não faz mais parte do quadro de funcionários do clube. Isso porque ele aceitou uma proposta do grupo do John Textor, que possui o Botafogo, o Crystal Palace e o Lyon. E ele vai trabalhar entre os executivos de futebol deste grupo a partir de agora. Um profissional que tem mais de 15 anos de serviços prestados ao Internacional. Começou com um auxiliar técnico das categorias de base. Se tornou analista de mercado, virou gerente de mercado. E um cara muito importante no bastidor que o Internacional perde a partir de agora com essa transferência para o grupo de John Textor, tá? Avançando nas tentativas do Inter no mercado, o Inter está tentando o lateral esquerdo, Eric. Eric, que atualmente joga pelo Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Para quem não lembra, o Eric foi campeão brasileiro de aspirantes em 2019 com a camisa do Internacional. Foi formado no Internacional, chegou a estrear com o Odair Hellman lá no ano de 2019. E foi vendido no início de 2020 para o Al-Ain, por algo em torno de 500 mil euros. Lá, ele se destacou ao longo das últimas temporadas. E é titular no Al-Ain, um lateral muito ofensivo, de muito boa chegada do meio para frente. Não tão boa marcação, não tão boa recomposição. Mas como o Inter está procurando o lateral esquerdo, o Inter buscou informações e fez uma proposta por este jogador. Uma proposta de empréstimo junto ao Al-Ain. O detalhe é que o Eric está de férias neste momento no Brasil, em Porto Alegre. É onde ele está treinando para melhorar e manter a sua forma física. No CT Parque Gigante. Então as conversas do Internacional com o Eric, elas são até mais fáceis. Porque o Eric está no CT Parque Gigante treinando. E vira um jogador que está na mira do Internacional. Não é um negócio avançado. É difícil, inclusive, que o Al-Ain libere o jogador exatamente pela importância que ele tem por lá. Mas é um lateral esquerdo que o Inter está mirando. E o Inter busca laterais esquerdos no mercado. Já que só tem o René no elenco. Já que o Tabulara está afastado por questões físicas que a gente trouxe também no diário do Inter KTO de ontem. Por último, eu quero falar sobre Tyson. O Tyson fez um desabafo em sua rede social. Um desabafo respondendo um tweet do Inter que celebrou o aniversário do Tyson. Que, enfim, está de aniversário nesta quarta-feira. Abre aspas para Tyson. Se eu não tivesse brigado com quem não merecia. Se eu tivesse sabedoria e não agisse de cabeça quente. Se eu não tivesse sido tão cabeça dura. Talvez eu estaria hoje junto à minha nação. Ao meu clube tão amado. Sou grato por tudo que vivi aí e fico extremamente feliz e honrado. O Tyson hoje admite erros que teria cometido. Quando ele fala brigar por pessoas que não merecia. O Tyson teve duas pessoas que ele brigou ao longo dessa última passagem pelo Internacional. O Thiago Galeardo. Que foi um cara que eles não se deram bem. O Thiago Galeardo falou recentemente sobre isso até. E o Mano Menezes. É um cara que o Tyson também teve suas rusgas ao longo da passagem do treinador por aqui. Tanto que na saída ele espinafrou o presidente Alessandro Barcelos. Hoje os dois até têm uma boa relação. O Tyson pediu desculpas para o presidente Alessandro Barcelos. Mas a todo momento o Tyson flerta. E a gente já falou sobre isso. Com o retorno ao Internacional. Se declarando para o Internacional. E falando de como gosta. E gostaria de voltar ao Internacional. E é uma possibilidade para o meio do ano. Quando acaba o contrato dele com o PAOC da Grécia. Para agora não. Mas para a metade do ano quem sabe. E o próprio Tyson está flertando com essa possibilidade. Em redes sociais. Sempre lembrando e falando das coisas do Inter. Para fechar gente. Vamos falar aqui de Cateota. Vou passar algumas odds. Dessa quinta-feira. Onde a gente tem rodadas importantes. Não só pela Copinha. Mas também por campeonatos ao longo de todo o mundo. Vamos abrir aqui as odds da KTO dessa quinta-feira. Olha só. Arsenal e Crystal Palace. Jogam no fim de semana pela Premier League. É importante. Odde do Arsenal 1.32. E pela Copinha a gente já está em uma fase um pouco mais avançada. A gente tem nessa quinta-feira. O Atlético Parnaense jogando contra o Grêmio Novo Horizontino. Odde do Atlético Parnaense 1.86. E o Corinthians jogando contra o América Mineiro. Odde do Corinthians 1.44. Joga na KTO. Te registra. Coloca o cupom A Dupla. Que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like. Te inscreve. Ativa as notificações. Que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo. Beijo. Beijo.